Quem me segue aqui no YouTube sabe que pra mim, consciência é ato. Não adianta ficar discutindo espiritualidade se você não está disposto a fazer alguma coisa. E preocupa muito ver pessoas vivendo vidas sem sentido. No mundo do trabalho, isso é gritante. O Instituto Sentido, de que sou cofundador, está preocupado com isso e te faz as seguintes perguntas. O seu trabalho faz sentido pra você? Você está trabalhando para quê? Hoje vou apresentar pra vocês Matrix Revolutions. É um programa do Instituto Sentido que provoca reflexões significativas e dá ferramentas para o desenvolvimento de liderança e tecnologia psicológica. De quebra, vocês vão conhecer Valéria Carvalho, minha sócia. Ela é Management Hacker e junto comigo e Tatiana Ivesque é cofundadora do Instituto Sentido. Você é contratado pra ser criativo, mas vai ser criativo pra ver o que vai dar. Você já falou ou alguém já falou isso pra você. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Todo mundo reclama dos gerentes. Os gerentes reclamam dos diretores, os diretores reclamam do presidente. O presidente vai reclamar do conselho de administração e até dos investidores. Todo mundo é controlado por um sistema. E avaliado por um sistema de regras e procedimentos. O mundo é feito de avaliação. Agora, gestão de pessoas, na verdade, na verdade, é controle de pessoas. Avaliação de desempenho individual, avaliação de 360 graus. Relatórios de feedback e ROI para treinamento. No final, a reclamação é fazemos tudo, mas as pessoas não dão resultado. Qual é a diferença entre uma visão, uma escola e uma empresa? 90% das práticas de gestão servem apenas para impedir que as pessoas trabalhem. Sou o Management Hacker. A força que move os processos de transformação real são as pessoas. Sou apaixonada por liderança. Essa insistência de estar certo a todo custo. Essa pregação de que só existe uma forma certa de fazer as coisas. Essa repressão que diz quem as pessoas podem ou não ser e o que as pessoas podem ou não sentir. Se alguém te impõe de fora, o que é certo você ser, o que é certo você sentir, o que é certo você fazer, você é um robozinho. Você é igual a todo mundo. Você não é você. À medida que o conhecimento científico cresceu, nosso mundo se desumanizou. Sou apaixonado por transposição de limites. 90% dos profissionais de alta performance têm alto nível de desenvolvimento de consciência. Sou designer de processos psicológicos e desenvolvedor de consciência. Desenvolver a consciência é transpor limites. É passar da inteligência racional para a inteligência emocional. É descobrir que seu inconsciente guarda um monte de coisas que você pode vir a ser. É explodir de criatividade. É desenvolver talentos únicos. Líderes e empreendedores compartilham com você as suas experiências bem-sucedidas em lidar com a complexidade e com a singularidade do ser humano. Reflexões inspiradoras e ferramentas para desenvolver habilidades indispensáveis para líderes transformadores. Afinal de contas, qual o sentido de fazer uma empresa, um mundo, só de máquinas e deixar de lado o ser humano?